E não chega no baile eu não ouvi esse cedo A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xeraca junta querendo o meu irmão E não chega no baile eu não ouvi esse cedo A buceta dela pisca O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xeraca junta querendo o mesmo pirou É muita xeraca junta querendo o mesmo pirou É muita xeraca junta querendo o mesmo pirou Pode vir pra zona norte que o DJ que te banca Pode vir pra zona norte que o 7 velho te banca Tome não se cansa Tome não se cansa Tome não se cansa vadia Chupa na ponta do lan Respeita E a Belmonte E a Belmonte Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E a Belmonte E a Belmonte E a Belmonte E a Belmonte